Chegou aqui a Mané Garrincha, viu o estádio lotado, do banco de reservas, viu o time dar um show no primeiro tempo. Como foi essa estreia pra você que terminou com goleada e assistência sua também? Muito feliz em ter estreado com essa camisa, é diferente, a sensação é muito diferente. Quando eu entrei pra aquecer ali, eu vi a torcida gritando meu nome, apoiando, nossa equipe principalmente. E creio que fomos empurrados ali por eles, conseguimos um placar muito bom no primeiro tempo, no segundo a gente conseguiu administrar mais o jogo. Agora é da sequência do trabalho aí que a gente tá no caminho certo. E agora Everton, é muito jogador de qualidade na frente, né, ali no setor ofensivo. A Rascaeta, Everton Ribeiro, você, o Pedro, o Gabigol, o Vitinho, como é que vai ser essa concorrência nesse time? Acho que só quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, né. É um andor de cabeça boa pro professor Darival, ele sabe que tem jogadores de qualidade no plantel todo, isso é muito importante porque estamos ainda em todas as competições, o calendário brasileiro é bem apertado, são muitos jogos, então ele vai precisar de todo mundo e todo mundo tá bem preparado. Isso é importante, todo mundo tem confiança que ainda tem muitos jogos pela frente. Muito obrigada, parabéns Everton. Guga, é com você. Guga, é com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma